Capoeira Como vai? Tudo bem, saudade Vamos lá pra zoar luminosidade Eu também tô que lex no stress Quero ver a alegria estampada no rosto Brasil de quê? Da morena que samba Do futebol, diz E a torcida comanda Terra do carnaval e do trabalhador É de cair, é de cair E, 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 E E, 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 Bo E, 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 Bo Capoeira Воé Воé umn É do sangue, é do reggae, axé Tá no sangue, é do rei, pelé É pelo, é saudade, é cena Sou o Brasil, quem não é? Que pena! É do funk, é do reggae, axé Tá no sangue, é do rei, pelé É pelo, é saudade, é cena Sou o Brasil, quem não é? Que pena! Capoeira, din, 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 não joga Capoeira, din, 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 como é balada? Capoeira, din, 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 don Capoeira, din, 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 e, 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 É saudade, é cena Sou Brasil, quem não é? Viveira! Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim Ei, 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 ei Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim-tim Ei, 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 ei Tome a balada Capoeira, tim-tim-tim-tim-tim Ei, 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 ei Whi-ha!